Olá, tudo bem com você? Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho e o Unifap Notícias de hoje traz os destaques da Universidade. Vamos lá? Nós começamos falando sobre a revista Raízes e Rumos. A revista da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro está com chamada aberta para envio de artigos para a próxima edição. Os interessados devem estar ligados ao tema do próximo volume, Extensão Universitária em Tempos de Pandemia, Reinvenções de Práticas e Enfrentamento da Covid-19. Mudando de assunto, o resultado final do curso de Libras já está disponível no site da Unifap. O curso tem duração de dois meses e este ano está sendo ofertado na modalidade EAD. Já está disponível o segundo vídeo com as ações da Unifap no combate ao coronavírus com registros dos meses de abril e maio. O material é uma produção da Assessoria Especial da Reitoria e do Escritório Modelo Unifap Notícias. E olha só, a produção dos protetores faciais na Unifap continua. Foram entregues hoje 43 protetores ao Tribunal de Justiça da Amapá. Ao todo, a produção já ultrapassou 600 unidades. Parabéns por essa importante iniciativa. Nós ficamos por aqui. Acompanhe outras notícias no site unifap.br. E claro, seguindo as nossas redes sociais para acompanhar as ações da Unifap. Um ótimo fim de semana para você e até mais.